Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma maquiagem pra vocês pra esses dias de calor infernal Eu não sei aí onde vocês moram mas aqui na minha cidade tá um calor absurdo, gente tô derretendo, tudo derrete tudo, como que você faz uma maquiagem toda elaborada pra chegar lá aparecendo, sabe? Sabe o Olaf do filme, do Frozen quando ele chega perto do fogo que faz assim? Então, é assim que eu me sinto Então hoje eu vim trazer uma opção de maquiagem que eu uso nesses dias de calor absurdo, e é bem simplesinha, pouquíssima coisa mas com algumas diquinhas legais que eu acho que vocês vão gostar Então vai comigo! Então eu só vou começar dando uma hidratadinha na minha boca porque o clima aqui na minha cidade é muito seco tô usando o EOS E aí, gente, eu trouxe duas opções pra vocês de protetor solar com base que são os meus preferidos O que tá em primeiro lugar na minha lista é o Epsol Color Ele com certeza é o meu favorito Gosto muito dele Já é o meu segundo Ai! Já é meu segundo tubinho Adoro de paixão Mas antes dele eu usava muito esse aqui da Vichy que é o Capital Soleil da Vichy A proteção solar dele é 50% e a do Epsol Color é 30% Então a proteção solar dele é maior Mas eu fiquei meio encucada uma época com ele porque eu usava antes de começar a tomar o Kutam E daí eu comecei a ficar encucada achando que ele que tinha dado espinha na minha pele cravinho e tal pra ele ser um pouco mais grossinho Mas aí eu fui na dermatologista e ela disse que não tem nada a ver que ele é um ótimo protetor solar que não foi ele que me deu cravinhos e espinhas Então são os meus dois favoritos Eu acho que a cobertura dos dois é muito boa porque eu também não gosto desses protetor solar com base que não cobre nada, né? Então eu gosto muito desses dois são os meus favoritos mas hoje eu vou usar o Epsol Color Eu começo passando um corretivo vou usar esse da Maybelline inclusive tipo já pra fazer um um review dele ele é maravilhoso, gente eu tô amando demais esse corretivo ele vem em bastãozinho assim em tubinho, né? com um pincelzinho e ele tem um fundo amarelado que eu acho que é muito bom pra olheira então eu vou passando ele na olheira e nas manchinhas que eu tenho em excesso no rosto vai ter mancha assim lá na terra das manchas entendeu? e aí assim, gente óbvio que você tem que escolher um corretivo que seja sequinho e que não derreta mas que também não craquele, né? porque um corretivo seco demais vai craquelar e todo mundo que vai chegar perto de você vai ver que você tá com alguma coisa no rosto, né? então eu vou passar agora o meu Epsol Color e como ele está no final eu vou ficar chacoalhando ele pra ver se sai alguma coisa e daí eu boto na mão assim, ó e aí eu faço pontinhos assim no rosto com protetor e eu não sei exatamente a quantidade mas eu sei que a quantidade correta pra gente passar protetor no rosto é um negócio absurdo assim, é uma colher de... de sopa? não sei só que, tipo, eu não passo acho que ninguém passa essa quantidade no rosto mas eu tento passar uma quantidade boa não fico passando pouquinho, não e daí se eu estiver correndo muito eu passo com a mão mesmo ele é muito sequinho, gente ele é mais sequinho que o Capital Soleil eu acho na minha opinião assim, na minha pele funcionou assim então agora sim eu venho com o pó e eu vou passar esse da Maybelline e eu não gosto muito de abusar no pó assim mas nesse calorão é interessante pra poder segurar um pouco mais a nossa maquiagem que também o pó não faz milagre, né coitado eu vou usar essa paletinha da NYC e eu vou usar este marronzinho aqui ó com um pincelzinho chanfradinho assim daí eu vou simplesmente passar ela rente aos meus cílios inferiores pra dar só uma uma sombra porque eu acho que isso aumenta muito o olho quando você bota rímel e tal faz uma diferença grande e aí eu passo como se fosse um delineado também mas não precisa ficar preocupada com perfeição não rímel eu não tenho muito muita regra com rímel tipo quando eu não uso muito rímel eu uso muito rímel toda hora então passa bastante eu tô tentando usar essas máscaras que eu comprei na viagem pra ver se elas ficam um pouco mais usadinhas sabe velhinhas porque nossa é horrível usar máscara nova tipo os cílios grudam todos aí fica tudo grudado tipo como tá ficando agora então uma coisa que eu gosto de fazer também que dá uma carinha pra gente de mais acordadinha e dá um toque bonitinho na maquiagem é pegar uma sombra iluminadora qualquer uma que você tiver um tom mais champanhezinho assim eu vou usar essa da paletinha da natura e coloco no centrinho do olho no cantinho da lágrima e abaixo da sobrancelha pra dar uma limpada vou passar um lápis branco na linha da água e vou passar um blush pra dar uma carinha mais de saúde pra gente porque como é verão pra você ficar com aquela bochechinha aparecendo que você tomou só mas você não tomou que você fica pimentão se você for como eu fica aparecendo sei lá o que e eu vou usar esse aqui da Milani que é na cor coralina e pros lábios gente eu gosto de usar um hidratante que tem alguma corzinha pra não ficar muito pesado e eu não ficar me preocupando toda hora se o batom saiu ou não então eu vou usar o Baby Lips da Maybelline nessa corzinha rosinha normalmente eu não uso ele como hidratante assim justamente porque ele dá uma cor na boca então eu não sei exatamente como a minha boca tá então eu só faço um pouquinho e misturo então gente é assim que fica a minha maquiagem pro verão e uma coisinha mais tipo ai olha como eu sou bonita fresh né eu nasci assim então eu espero muito que vocês tenham gostado protetor solar é o principal na maquiagem de verão né no verão no inverno qualquer ocasião protetor solar sempre a gente cuidar da pele e é isso gente um beijo se você gostou clica no gostei se inscreve aqui no meu canal entra lá no meu blog pra acompanhar as novidades me siga no instagram arroba bianca camargo e na fanpage blog bianca camargo beijo tchau